O ator Kevin Spacey se declarou inocente das acusações de abuso sexual. Spacey entrou com pedido durante uma audiência no Tribunal Criminal Central de Londres. Os cinco casos de abuso teriam acontecido entre março de 2005 e agosto de 2008. O artista nega todas as acusações. O vencedor do Oscar recebeu fiança e foi autorizado a retornar aos Estados Unidos após uma audiência preliminar no mês passado. Um juiz deve decidir os próximos passos do julgamento, ainda hoje. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O que éeenth do mundo animal. O que é meu amigo? Já atualmente. Todos rev Transcrição e Legendas Pedro Negri